Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário do ouvinte. Eu estou aqui hoje trazendo algumas reflexões sobre um tema fascinante, que é o conceito do Estado, ou melhor dizendo, o papel do Estado na construção de uma sociedade socialista, em duas visões diferentes, que têm aspecto em comum, mas que são basicamente diferentes, que eu vou chamar uma delas de comunismo marxista e outra seria o socialismo fabiano. Eu estou ciente que esses nomes, esses termos não são exatos, mas eu vou procurar então definir o que eu entendo por comunismo marxista e por socialismo fabiano, para que a pessoa que estiver ouvindo, ela consiga ter uma clareza sobre o que eu estou querendo, sobre a minha mensagem, o que eu estou querendo discutir com vocês, sem procurar convencer ninguém, apenas colocando as minhas conclusões sobre esses temas que são muito importantes na atualidade. Bem, vamos começar então com o Manifesto Comunista, de Marx e Engels, Manifesto do Partido Social-Democrata Alemão. Ali a gente tem, na própria obra do Marx, no chamado Socialismo Científico, a gente tem um conceito do Estado como sendo instrumento de classe, instrumento da classe burguesa, para melhor dominar a classe proletária, e que no comunismo haveria tanto a abolição das classes quanto a abolição do Estado, visto que deixaria de existir essa dominação de classes. E o meio para se atingir o objetivo final, que seria a sociedade comunista, seria uma revolução violenta, com a tomada do poder pela classe proletária e seus representantes, a instauração do que foi chamado de despotismo do proletariado, que seria a abolição das liberdades democráticas, a expropriação da propriedade privada, principalmente da propriedade produtiva, mas a gente viu na antiga União Soviética também a expropriação dos agricultores, agricultores, agricultores pobres também, foram expropriados para haver recursos para o processo de industrialização da antiga União Soviética, e nesse processo aí de transição, o socialismo é visto como uma transição para o comunismo, esse processo, então, a um uso do Estado, porque a economia passa a ser planejada e controlada de um modo centralizado pelo Estado, que, em teoria, procuraria, então, fazer com que as unidades produtivas estivessem sob o controle da classe trabalhadora, que passariam, então, a definir, de alguma maneira, na União Soviética, seriam por meio dos soviéticos, os conselhos de fábrica, em que se conquistaria o poder dentro das unidades produtivas, das fábricas, e haveria uma espécie de uma transmissão desse poder da base, dos trabalhadores, para o Estado, que, então, agiria como instrumento de transformação da sociedade rumo à abolição das classes, quando se atingisse o estágio comunista, seriam o estágio final. Então, o Estado não desaparece, se tentou fazer com que desaparecesse o dinheiro, o dinheiro era visto como um meio de acumulação do capital, pela burguesia, e, então, ele deveria ser extinto, porque a única finalidade que se atribuía a ele era essa exploração, que seria o mundo da mercadoria, os bens teriam um valor de troca se sobrepondo ao valor de uso, e o dinheiro seria a forma dos capitalistas amealharem para si os bens da sociedade, a riqueza da sociedade. Então, a partir do momento que não existisse mais esse processo de acumulação, também não seria mais necessário haver o dinheiro. Isso foi uma primeira abordagem do dinheiro, logo após a Revolução Bolchevique de 1917. Então, eu tracei em poucas linhas o que eu entendo como o método do comunismo de linhagem marxista para se atingir a transição chamada socialista para se chegar à sociedade comunista, que seria o objetivo final. Contrastando com essa abordagem, nós temos uma outra abordagem que, por algumas décadas, ficou obscurecida. No Brasil, ela se tornou mais conhecida pelas críticas feitas pelos comunistas, que era a ala que, na Rússia, era representada pelos mexeviques, mas que não se reduz aos mexeviques e seus teóricos, que foram duramente criticados pelos bolcheviques, Lênin e Trotsky. Mas eu vou falar uma coisa curiosa, que o Trotsky tem um texto muito forte, muito dogmático, contra a visão do socialismo fabiano, que seria essa visão evolutiva do capitalismo, o capitalismo evoluindo para o socialismo, o socialismo como a superação do capitalismo, não como a antítese do capitalismo. Então, essa é a ideia que eu vou abordar em seguida do socialismo fabiano. Então, o Trotsky se posiciona contra, embora eu tenha para mim que o conceito de transição do Trotsky, que ele muito bem expressou no texto chamado Programa de Transição, essa ideia de transição é do socialismo fabiano, só que para o Trotsky ele deu um outro significado ao processo de transição. Ele dá uma versão classista para a transição socialista, o Trotsky. Já o Lênin, embora obviamente seja o expoente do bolchevismo, mas depois que se chega no poder, ele reconsidera um pouco a estratégia da atuação do Estado na sociedade, com as novas diretrizes para a economia que ele elaborou, antes da sua morte. E a gente vê, então, em Lênin, uma ideia que está bastante próxima do socialismo fabiano, que é o Estado como promotor do desenvolvimento econômico e social. Que a gente encontra também, curiosamente, na China antiga em Confúcio. Confúcio viu o Estado como um instrumento para o bem-estar social. Agora, isso aconteceu na antiga União Soviética? Não, a gente sabe que com o fortalecimento de Stalin e da burocracia estatal, o Estado passou a ser usado como meio de obtenção de privilégios por uma caça burocrática que tinha um grande interesse nos confrontos internacionais. Então, se passou a investir na indústria armamentista e, infelizmente, o Estado não chegou a promover, de fato, o bem-estar social. É claro que houve grandes ganhos dos pobres, dos trabalhadores pobres, ao longo do tempo em que a União Soviética existiu. Não vamos negar isso. Mas não houve uma construção consistente de um outro tipo de sistema econômico tendo o trabalhador como protagonista. um trabalhador também, efetivamente, participando da gestão da economia, da gestão desde a fábrica, da economia no campo e também em todos os elos que ligam isso com o Estado, com as várias instâncias de poder do país e com a organização do Estado. O Estado não se estruturou de um modo realmente democrático que possibilitasse a classe trabalhadora participar também na definição dos rumos do país, do processo de transição, suposto processo de transição para o comunismo. Então, esse papel do Estado profundamente democrático de estruturação do processo de desenvolvimento, que é a base do socialismo fabiano, isso a gente pode, então, dizer que na União Soviética poderia ter sido um caminho a ser seguido a partir de Lênin. Só que Lênin morreu. E, com o Estado, a gente viu o processo rumar para um outro caminho. Tudo bem. Vamos agora, então, falar do socialismo fabiano. É um saco de gato, tá? Se vocês procurarem aí, como andei procurando, referências, nós temos um monte de gente que se declarou socialista fabiano no passado, artistas. E aí, houve essa certa descaracterização do socialismo fabiano como sendo utópico, romântico, ou pequeno burguês, que é o que o Trotsky insiste bastante, porque não há uma postura classista no sentido de se tirar a burguesia do poder e pôr o trabalhador no poder. Não é esse o caminho do socialismo fabiano. Porque se vê o socialismo não como o governo do trabalhador contra a burguesia para acabar com a burguesia. O que se vê é um processo em que a sociedade capitalista, que é estruturada pela burguesia e que gera, numa certa fase, um certo desenvolvimento, o crescimento das forças produtivas, a maior disponibilidade de bens para o consumo popular, se vê, então, que essa sociedade, ela chega num momento que ela entra numa crise sem solução dentro das regras do capitalismo. O que a gente hoje chama de crescimento da desigualdade é essa crise, porque você tem a acumulação cada vez maior da riqueza nas mãos de uma classe reduzida, grande capital, hoje em dia já é o capital não só industrial, mas também agrícola, do agronegócio, capital financeiro, principalmente, e investimentos em tecnologias cognitivas que possibilitam novas formas de acumulação do capital, manipulação da política, etc, etc. Então, o capitalismo, como já diagnosticado pelo próprio Marx, ele tem uma fase de crescimento da economia, de desenvolvimento, crescimento das forças produtivas e depois ele começa a entrar em crise justamente por isso, porque a riqueza fica muito acumulada. Então, pode-se dizer que chega um momento que não é mais vantajoso produzir porque não tem quem compre. Então, os investidores capitalistas preferem colocar o dinheiro em outros processos da sociedade que permitem um retorno de capital maior do que a produção. E, ao deixar de investir na produção, se fecha a vaga de emprego, as pessoas perdem condições de trabalho, perdem sua renda, e vai se criando uma quantidade cada vez maior de desempregados crônicos, pessoas na economia informal, pessoas excluídas do todo o processo comercial, de trocas comerciais, pessoas também desprovidas dos meios de adquirir aqueles bens necessários para a sua sobrevivência, ou seja, pessoas sem dinheiro, pessoas endividadas, pessoas sem fonte de renda. Certo? E isso vai gerando uma crise como uma bola de neve, que é a situação que nós estamos atualmente, que a gente luta por implantação de uma renda básica universal como um ponto de partida para se superar essa situação gerada pelo capitalismo. Então, a ideia do socialismo fabiano, que me parece importante da gente resgatar, é que o processo de transição para uma sociedade justa, sem exploração do homem pelo homem, nisso há em comum com o marxismo, a ideia do socialismo como uma sociedade sem exploração, que a pessoa tenha a sua sobrevivência garantida sem precisar se vender para o capitalista, sem precisar sacrificar a sua liberdade, a sua autonomia, as suas vontades para uma outra pessoa, simplesmente para poder sobreviver. Então, uma sociedade socialista, as pessoas teriam condições de sobreviver sem ter que se vender para os outros, para os ricos, os capitalistas. Isso seria, então, possível, por exemplo, por um programa de renda básica universal, que tornaria possível as pessoas não mais serem necessariamente exploradas por outras para poder sobreviver. E esse processo no socialismo fabiano, ele é guiado pelo Estado. Não é uma situação em que a classe trabalhadora vai se organizar e vai tirar a burguesia e vai tomar o poder e vai tomar a propriedade da burguesia. Não tem nada disso. É um processo pelo qual, através do Estado, considerado não como instrumento, necessariamente como instrumento de dominação da burguesia sobre o proletariado, mas o Estado como uma instituição que, através das suas ferramentas, sendo a principal dela o dinheiro, o Estado molda como a sociedade vai ser, molda a estrutura social. Então, mudando o modo como o Estado emite e gasta o dinheiro, a gente muda a estrutura social. A gente possibilita que as pessoas tenham a sua sobrevivência garantida. E é claro que isso supõe que o Estado esteja voltado para os interesses da maioria do povo. A maioria do povo que é pobre, que precisa de uma fonte de renda. E também não se trata, só falando brevemente, não se trata de tirar o dinheiro dos ricos para dar para o pobre, que eu chamo de estratégia Robin Hood. não tem nada a ver isso, porque quem emite o dinheiro é o Estado. É o dinheiro que o rico tem e vem do Estado, porque o rico tem mais influência sobre o Estado do que o pobre. Então, o que se trata, no socialismo Fabiano, na versão que eu defendo, é haver um Estado através dos mecanismos da própria democracia, que o povo é a maioria, o povo unido jamais será vencido. Então, o povo se unir e constituir um Estado popular que vai imprimir funções de transformação na sociedade usando como ferramenta principal o dinheiro. Certo? Então, é basicamente isso. Então, a transição para o socialismo vai vir pela mudança no modo de emissão e distribuição do dinheiro pelo Estado. Não vai vir para uma revolução em que o proletariado vai tirar a burguesia do poder e vai gerir a sociedade. Não tem nada disso. Não tem revolução proletária, não tem despotismo proletariado. Não se vai, de alguma maneira alguma, ferir os princípios da República Democrática, da revolução que foi instaurada a partir da Revolução Francesa com os três poderes, as liberdades democráticas, os direitos humanos, tudo isso está do nosso lado. Tudo isso é favorável ao que a gente quer, que é o socialismo como fim da exploração humana e tendo o povo como protagonista. Democracia como governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, é isso que a gente quer. É esse que é o método. Então, trata-se do povo se organizar, está bem representado no Estado e o Estado usar suas ferramentas para acabar com a exploração do homem pelo homem ou da homens e mulheres por homens e mulheres e outros outras variedades de gênero que a gente possa ter. Certo? Então, a diferença é muito clara. Certo? Então, no socialismo fabiano, se reconhece que o capitalismo desenvolve as forças produtivas, gera riqueza, só que ele entra necessariamente em crise e quando se resolve essa crise através de uma melhor distribuição da renda, do dinheiro que é emitido pelo Estado, então, a gente vai ter o socialismo e o meio de se obter isso é o povo se organizar e votar e participar em uma democracia participativa para direcionar o Estado para fazer isso, porque é o Estado que pode fazer isso. Essa transição é guiada pelo Estado, mas não de modo totalitário, autoritário, despótico, não, do modo democrático, porque também se não for assim, nós vamos ter uma nova burocracia no poder. Tem que haver um monitoramento constante dos representantes pelos representados, pelo povo. e isso se torna possível com a tecnologia da informação, com a internet, com os computadores pessoais, os celulares, principalmente, então a gente pode monitorar as transações econômicas que acontecem no Estado, a gente pode denunciar, por exemplo, essa aberração que é o orçamento secreto, que acontece no Brasil, no governo do Bolsonaro, certo? Então, é esse que é o caminho, é aprofundar a democracia, fazer que a democracia não seja só uma aparência, só um simulacro, mas a democracia aconteça de fato com as pessoas, a grande maioria do povo participando e controlando os governantes para que os governantes usem as ferramentas disponíveis pelo Estado para induzir um processo que vai levar a uma sociedade mais justa. socialismo, nesse sentido, é praticamente sinônimo de justiça social, que é aquilo que, por exemplo, a Igreja Católica, nas encíclicas papais, ela propõe, certo? Então, dentro dessa visão do socialismo, nós temos muitos aliados, todas as religiões autênticas, em princípio, seriam nossas aliadas, porque querem o quê? querem a libertação do ser humano, querem o fim das injustiças, querem a chamada justiça social, que a sociedade seja mais justa, que todas as pessoas vivas possam usufruir do legado dos seus antepassados, de tudo que a humanidade construiu e tudo que a natureza nos oferece. E na visão religiosa, tudo aquilo que Deus criou, certo? A minha abordagem não é religiosa, mas dentro desse tipo de raciocínio, o socialismo interessa a todo mundo, menos aqueles que se beneficiam da grande desigualdade econômica que existe no capitalismo. Certo? Então, quando a gente fala do socialismo fabiano, nós temos um grande espectro, o socialismo fabiano não é algo só da classe trabalhadora, só daquele trabalhador mais mobilizado, não se reduz ao comunismo, de modo algum. Nós temos um amplo espectro de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores intelectuais, que os marxistas mais dogmáticos chamam de pequena burguesia, certo? Mas, por exemplo, um professor universitário como eu, eu me considero um trabalhador intelectual, não me considero pequeno burguês, alguém que estaria na rabeira da grande burguesia pegando as migalhas, não vejo assim, a produção do conhecimento é algo muito importante para a sociedade, é o fator de geração de melhorias em todas as áreas, desde a indústria, da agricultura, da medicina, da saúde, da educação, isso aí é fundamental para as pessoas que fazem o trabalho intelectual. Então, os trabalhadores intelectuais têm interesse numa sociedade mais justa por vários motivos, não vamos precisar explicar isso que eu acho que todo mundo deve estar entendendo. Então, nós temos o empresário produtivo, pode ser pequeno ou grande, mas aquele empresário que monta uma fábrica e gera um produto que é de interesse relevante para a sociedade, que se preocupa com a sua responsabilidade ambiental, de não poluir o ambiente, não prejudicar, os processos do ecossistema, que oferece emprego, que trata bem os seus contratados, os seus funcionários, os trabalhadores, cumpre com as suas obrigações, etc., ele também tem interesse no socialismo democrático desse tipo, porque ele vai ter mais mercado para os seus produtos, ele vai ter menos problemas de conflitos dentro da empresa e de competição com outras empresas em que no capitalismo a gente tem uma competição mortal porque se luta pela acumulação, não por um lucro justo, mas no capitalismo se procura os altos lucros, muitas vezes ilegais, usando métodos ilegais, então no socialismo a gente reduziria bastante essa competição, esse jogo sujo que tem no capitalismo, porque também sendo uma sociedade mais democrática teríamos mecanismo de controle desses abusos que acontecem cotidianamente no capitalismo. Bem, uma última questão, será que o socialismo desse tipo Fabiano é utópico? Eu diria que não, isso aí é uma pecha que foi colocada no socialismo Fabiano, mas as pesquisas feitas, por exemplo, pelo Thomas Piketty são pesquisas que tem uma característica científica, empírica, até de big data, de estar lidando com um grande número de dados que mostram o aumento da desigualdade. A proposta, por exemplo, da renda básica universal do Green Standing da Universidade de Londres, ele mostra-se por A mais B, logicamente, racionalmente e posso dizer até cientificamente como que a adoção da renda básica iria tratar os grandes males que afligem a humanidade. Quer dizer, ele está usando uma abordagem de ciências humanas, não é só filosofia. certo, então, o método do socialismo do Fabiano ou socialismo democrático pode ser muito bem baseado nas ciências humanas tais como elas existem hoje na universidade, no meio acadêmico e institutos de pesquisa. Não tem nada de anticientífico, muito pelo contrário. Toda discussão que foi feita de políticas públicas no problema da Covid, todas essas abordagens que foram feitas criticando o anticientificismo, são abordagens perfeitamente descompatíveis com aquilo que se espera dos proponentes do socialismo do Fabiano. Não tem nada então de... É claro que o socialismo do Fabiano conta com simpatizantes, muito simpatizantes entre os artistas, entre as pessoas religiosas, é claro porque está trazendo uma mensagem de libertação e melhoria da qualidade de vida e do bem-estar do ser humano. Então os artistas, os religiosos vão aderir, já aderiram. Então por isso que tem um elemento aí de apelo que vai além dos cientistas. Agora por outro lado aqueles que defendem o chamado socialismo científico muitas vezes estão baseados só em dogma, não tem ciência nenhuma. Ciência no sentido estrito, de pesquisa empírica, levantamento de hipótese, como elas são de modelos matemáticos, testes de hipótese, não tem nada disso. As pessoas estão só citando lá um livro que foi escrito há mais de 100 anos e estão dizendo que por isso é científico. Então o que é chamado, o que foi chamado de socialismo do Fabiano e hoje está sem nome, talvez o nome melhor seja socialismo democrático, isso é o que está na mente da maioria das pessoas que se dizem socialistas. Da turma do Bernie Sanders do Partido Democrata americano, a ala Fabiana do Partido Trabalhadores inglês, a chamada social democracia que é um termo muito ambíguo porque a social democracia pode ser tanto a defesa do capitalismo liberal ou neoliberal, mas também pode ser o socialismo do Fabiano. Dentro do chamado social-democrata nós podemos ter socialistas Fabianos. E por aí afora, no Brasil pessoas de vários partidos poderiam ser consideradas Fabianas, até começando pelo Delfim Neto que foi o ministro da ditadura no período da ditadura militar no período do Geisel e que fez conduzir um processo de desenvolvimento econômico muito bem sucedido naquela época. O chamado milagre econômico. A primeira pessoa que eu presenciei se chamando de socialista Fabiano foi o Delfim Neto. Hoje ele está com parece estar apoiando o Lula que tem a proposta mais próxima disso que eu estou falando. O Lula também tem uma grande ambiguidade porque tem um pé no neoliberalismo e um pé no socialismo do Fabiano. É complicado porque está tudo misturado. Mas nós temos pessoas o Partido Socialista Brasileiro se você for olhar o estatuto do Partido Socialista Brasileiro da esquerda conduzida pelo Mangabeira na década de 40 de 50 eles eram oposição à ditadura de Getúlio Var Estado Novo a gente vai ver que eles também têm ideias sobre o papel do Estado que são idênticas ao que a gente encontra no socialismo Fabiano o Estado comum do todo do bem-estar social e que é também a teoria do Confúcio que impera atualmente na China depois que o Deng Xiaoping mudou o rumo tirou daquele rumo do comunismo do marxista que era do maoísmo da revolução do Mao Tse Tung e colocou no rumo chamado socialismo de mercado que para mim nada mais é que o socialismo Fabiano só que sem democracia plena tem uma democracia socialista mas não é a democracia plena que a gente espera então a gente vai vendo que tem socialista Fabiano para todo lado na origem do PSDB o Fernando Henrique Cador José Serra qual a origem deles vamos ler os livros que eles escreveram naquela época o que eles propunham eles eram socialistas só que não marxistas não comunistas embora principalmente o FHC tenha estudado Marx participou daqueles grupos da USP lá que estudavam Marx mas de fato não era marxista na sua proposição só que o PSDB se degenerou ele ateriu ao neoliberalismo que de certa maneira é uma antítima oposição uma antítima socialismo Fabiano neoliberalismo ele está ligado à democracia na forma burguesa a democracia que legitima e justifica o processo de acumulação capitalista e o capitalismo financeiro que passou a prosperar no Brasil infelizmente então hoje em dia principalmente depois ainda que o Dória tomou conta do PSDB não tem nada de social democrata muito menos de socialista certo? mas no passado a gente vai ver PSB PSDB e a gente se surpreende vendo também o PCdoB Partido Comunista do Brasil que hoje em dia você vai ver o programa dele é socialista Fabiano não é mais comunista como está no nome a gente viu o Partido Comunista brasileiro na figura do Carlos Nelson Coutinho que escreveu aquele texto clássico A Democracia como Valor Universal ali também tem o socialismo Fabiano está ali é presente o socialismo Fabiano presente nessa democracia é um valor universal não é só um valor do burguês e ela vai ser continuada então isso gera um processo de aprofundamento da democracia certo? em que o povo toma para si o protagonismo e usa o Estado para promover as transformações que são do seu interesse certo? então não temos mais revolução violenta ditadura do proletariado e coisas desse tipo né então a gente vai vendo que pessoas importantes de vários partidos tem ideias do socialismo Fabiano só que a ideia nuclear do socialismo Fabiano ficou dispersa ficou perdida porque muita gente acreditou numa oposição numa dicotomia em que ou seria o capitalismo liberal ou o comunismo marxista tradicional não tinha outra opção então quem não queria um estalinismo quem não queria uma Venezuela uma Albânia então é o capitalismo liberal neoliberalismo quem não queria o capitalismo liberal com todos os seus problemas acumulação as guerras as crises toda essa desgraça que a gente vive não é falar não então é o comunismo vamos defender a União Soviética enquanto ela existia alguns estão defendendo até hoje porque ela já acabou achando que o Putin tem alguma coisa a ver com a União Soviética do passado então as pessoas pensavam assim nessa dicotomia agora o socialismo democrático historicamente foi chamado socialismo fabiano ele não é bem uma terceira via ele é uma variante do socialismo ele está do lado do socialismo evidentemente mas não é o comunismo marxista dito científico não é não é o socialismo dito científico não é o comunismo é outra coisa é uma ideia evolucionista se vocês quiserem então pegar uma referência Charles Darwin é um processo gradual de evolução da sociedade em que ou se vocês quiserem pegar a dialética hegeliana de uma forma mais dialética do que o Marx o socialismo é a superação do capitalismo não é antítese o socialismo o socialista não precisa ser inimigo do capitalismo o socialista ele parte do capitalismo e ao superar ao resolver os problemas as crises do capitalismo a gente automaticamente vai estar no socialismo porque não tem outro jeito de resolver essa crise da acumulação a não ser distribuindo a riqueza por meio do capital livre do que é o dinheiro certo então eu acho que já está uma boa hora da gente encerrar essa pequena palestra eu queria registrar esses pensamentos que são fluidos de repente a gente até muda também a maneira de pensar passa atenção atender uma outra temática e se perde então é muito conveniente registrar o que eu estou fazendo aqui agora tá bom abraço a todos e vivo socialismo do que do que Obrigado.